Foi após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-163. A cocaína, que pesou 74,5 kg, estava escondida na região da 5ª roda dessa carreta carregada com farelo de soja. O motorista, de 41 anos, estava com o filho de seis. O homem foi encaminhado para a delegacia de Capanema e a criança para o conselho tutelar daquele município. O motorista alegou que não sabia da droga e afirmou ter saído de Foz com destino a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A droga, por se tratar de grande quantidade, foi destruída ainda na noite da quarta-feira.